Hoje o céu está mais azul, eu sinto Fecho os olhos mesmo assim, eu sinto O meu corpo estremecer Não consigo adormecer Nem o tempo vai chegar Pra dizer o quanto eu sinto Você é longe de mim É uma espécie de luz Hoje o céu está mais azul, eu sinto Fecho os olhos mesmo assim, eu sinto O meu corpo estremecer Não consigo adormecer Hoje o céu está mais azul, eu sinto Olho à volta mesmo assim, eu sinto Que este amor vai acabar E a saudade vai voltar Nem o tempo vai chegar Pra dizer o quanto eu sinto Você é longe de mim É uma espécie de luz Já não sei do que esperar Dessa vida fugir Não sei como explicar Não sei como explicar Nem o tempo vai chegar Nem o tempo vai chegar Você é longe de mim Você é longe de mim Dessa vida fugir Dessa vida fugir Não sei como explicar Não sei como explicar Mas é mesmo assim Dessa vida fugir 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 Obrigado.